Fala galera, tudo bem com vocês? Tô de volta pra fazer mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Pessoal, esse aqui vai ser um dos unboxings mais especiais já postados na história do canal. Eu acabei de receber uma encomenda lá do Rio de Janeiro, galera, diretamente do meu amigo Marcelo Cordeiro. Eu já entrevistei essa lenda aqui no canal, o colecionador número 1 da Versátil, mas esse aqui, pessoal, não se trata de nada da Versátil dessa vez. Quem, vocês já devem ter visto aí pela thumb, pelo título. Galera, esse aqui se trata da coleção em Blu-ray do Superman, os quatro filmes do Christopher Reeve, mais o Superman e o Retorno. Galera, eu sou fã demais do Superman, vocês já devem ter percebido no canal, já trouxe todos os detalhes daquela lata que tá aqui no cantinho, as outras coleções, o livro do Christopher Reeve. Eu amo o Christopher Reeve, meu herói de infância, tenho até uma tatuagem dele aqui. Galera, esse aqui é uma realização de um sonho, poder ter isso aqui na coleção. Esse vídeo aqui, todos os fatores reunidos em torno desse vídeo, faz ser muito especial pra mim, galera, porque o meu filho, ele tem assistido o Superman todos os dias, cara. Todos os dias ele abre aquela lata lá e assiste os filmes do Superman, ele sabe de cor. Em breve eu vou fazer um vídeo com ele aqui, vou provar pra vocês que ele sabe o nome de todos os personagens dos filmes antigos, Christopher Reeve. Ele é fãzassa do Christopher Reeve. Fica cantando a música do Super-Homem. E aqui, cara, só de ter uma coisa dessa, uma preciosidade dessa, é realmente a realização de um sonho. E por ter comprado de um querido amigo, que é o Marcelo Cordeiro, o preço foi justíssimo, galera. Ele não tem, sabe, muito longe daqueles caras que se aproveitam de alguma edição rara ou uma edição bacana e colocam o preço lá em cima pra lucrar em cima dos outros. Essa edição tá lacrada, pessoal. Eu vou abrir aqui com vocês e juntos vamos descobrir tudo que tá aqui dentro. Galera, e o detalhe, fica por conta que, além do box em Blu-ray do Superman, aqui dentro ele colocou uma surpresa pra mim. Ele não quis me dizer o que que é. Pessoal, quem me conhece de perto, mais próximo, só sabe que eu odeio surpresas, eu fico extremamente nervoso, eu sou extremamente ansioso. Galera, e eu tô ficando completamente maluco, só de imaginar o que pode tá aqui dentro. Então, eu quero fazer esse vídeo aqui sem cores, quero mostrar minha reação aqui pra vocês. Vamos descobrir aqui o que que tem aqui dentro, que o glorioso Marcelo Cordeiro me reservou aqui. Já tô aqui com a minha tesoura, pessoal. Vamos fazer aquele corte cirúrgico. Enquanto eu faço isso, já vai aplicando o like aqui embaixo, pelo amor de Deus, e se inscrevendo pra não perder as próximas novidades. Aqui, galera, eu vou tirar aqui do lacra. Ele mandou essa encomenda aqui via PAC. Olha, o Marcelo Cordeiro é um cara... É, sem... Ele é gente boa demais, pessoal. Sem palavras pra descrever o tanto que o cara é amigo. Ele é administrador do grupo Movebox no Facebook. Um grupo que eu indico demais a todo mundo conhecer, participar, interagir. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição, tá? Da entrevista do Marcelo Cordeiro, também vou deixar o link. Aqui, galera, eu fiz um corte aqui, ó. Ó, tem uma caixinha aqui dentro. Nossa, ó, vamos lá. Ó, mandou extremamente bem embalado. Como eu já imaginava, isso aqui não é surpresa nenhuma. Ó, ele também faz isso, ó, pessoal. Eu também envio, eu costumo enviar algumas coisas dentro das caixinhas da Versace que eu recebo. O Marcelo me enviou aqui um box que tá aqui dentro, dentro da caixinha da Versace. Ó, pronto. Tirei aqui a parte externa dos papéis. Ó, uma caixinha da Versace. Agora vamos tirar aqui do lacre. Falando em Versace, nossa, eu tô ansioso demais pro meu set de samurais e o Harakiri chegar por aqui. Chegando os dois Blu-rays, vocês podem esperar os unboxings violentos aqui no canal, beleza? E, galera, vamos fazer aqui mais cortes cirúrgicos nesse lacre aqui, ó. Vou fazer esse vídeo inteiramente sem cortes. Vamos contemplar aqui juntos toda a beleza desse box. E o que o Marcelo me enviou aqui por dentro, aqui, com surpresa. Ó, galera, rufa os tambores, hein? Nossa, ó. Olha lá, ó. Olha o topo que veio bem embalado, ó. Ele colocou papéis aqui, ó, pra segurar a edição. Tá, 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 ó. Ih, já tô vendo aqui, ó. Tem um DVD extra aqui. Nossa, ó. Ó. Olha só. Rapaz, olha só o que o Marcelo me enviou, cara. Que maravilha. Uma obra-prima de Vitória de Sica. Olha só. Vítimas da Tormenta. Que maravilha, meu amigo. Muito obrigado por esse presente sensacional. Oscar de melhor filme estrangeiro. Nunca assisti a esse filme. Edição de colecionador da Versace, Home Video. Marcelão, muito obrigado por esse presente incrível, cara. Adorei. Vou assistir essa semana e falar pra você o que eu achei. Uma obra-prima de Vitória de Sica. Que maravilha. Mais uma edição da Versace, Home Video, pra minha coleção. Um presente aí do colecionador número um da Versace, né? Que sensacional. É um filme... Esse filme é de 1946. Preto e Branco, Clássico, Italiano, de 95 minutos. Vítimas da Tormenta. Que maravilha, galera. Aí, colocou uma proteção aqui dentro também. Olha que maravilha. Nossa, adorei. Adorei esse super presente aqui, meu amigo Marcelo. Sensacional. O cara é demais, pessoal. Sem palavras. Muito obrigado. Ainda mais o Vitória de Sica, né? Grandissíssimo diretor do Neorrealismo Italiano. Aqui, galera, ó. Tá aqui a cereja do bolo. Vamos tirar aqui juntos, ó. Olha só. Extremamente embalado, pessoal. Muito bem embalado. Protegido. Nossa, cara. Que pô. Não tô nem acreditando que eu tô pegando isso aqui. Olha só. A data do primeiro filme, que foi lançado no Natal, de 78 e 2006, Superman e o Retorno. Superman e o Retorno assisti quatro vezes no cinema em 2006. Nossa, olha. Aqui, galera. Nossa, eu tô até tremendo. Rapaz, ó. Ó, inclui todos esses filmes aqui, ó. Vou falar pra vocês. Superman e o filme. Superman e o filme é a versão estendida. Superman 2. Superman 2 do Richard Donner Cut. Esse aqui é o corte do Richard Donner. Eu já assisti esse filme, mas nunca tive ele na coleção. Agora eu vou poder assistir em Blu-ray, cara. Que maravilha. Superman 3, Superman 4 e Superman o Retorno completo aqui, a coleção. São oito discos, pessoal. E mais de 20 horas de vídeos extras. Tá aqui, ó. A descrição de tudo. O Marcelão, ele tinha me falado que todos os filmes aqui possuem áudio dublado em português. e legendas em português. Eu prefiro sempre ver no original, a voz do Christopher Reeve. Mas uma dublagem também é boa. Meu filho também, eu coloco dublado pra ele assistir os filmes do Superman. Olha só, que espetacular, galera. Nossa, que coleção sensacional. Já vai me falando aqui nos comentários. Se vocês possuem essa coleção aí, ó. A coleção completa em Blu-ray do Superman. Olha que maravilha. Meu Deus, ó. Isso aqui com certeza vai ficar em destaque aqui na minha coleção. Olha lá, a lata lá em DVD. Nossa, cara, que presente. Meu Deus do céu. Ainda mais vindo de um amigo querido aí, do Marcelo Cordeiro. Agora, vamos parar de papo. Vamos tirar aqui do lacre juntos, pessoal. Vamos lá. Tô super nervoso aqui, ó. Vamos tirar aqui do lacre com muito cuidado pra não danificar aqui a edição. Ó, vou fazer um corte aqui, ó. Um corte cirúrgico. Pronto. Olha lá, galera. Edição lacradinha. Pensa, eu vou ser o primeiro que vai... Ó, eu adoro os créditos, pessoal. Eu, cara, quando era criança, eu ficava imaginando, eu ficava viajando na imaginação com aquela música, com aquela trilha sonora, os créditos no espaço, as letras em azul. Meu Deus, como eu amo o Superman, cara. Como eu amo os filmes do Christopher Reeve. Aqui, pessoal, a edição, ó. Aqui temos o nome aqui na parte de cima. Aqui a lombada. Olha que espetáculo. Aqui, pessoal, a parte de trás. E aqui a parte interna. Aqui, ó. É um digipec. É um digipec que a gente vai conhecer juntos agora. Deixa eu colocar essas coisas pra cá. Ó, pessoal. Vamos tirar aqui, ó. Será que sai de lado mesmo? Ó, eu tô na dúvida aqui. É isso mesmo. Eu acho que tem algumas edições que saem por cima, assim, ó. Olha lá, galera, ó. Nossa, cara, que espetáculo. Olha essa lula. Extremamente resistente. Cara, que maravilha. Olha, dá uma amassadinha aqui de leve, ó. Isso aqui não tem nada, não. Isso aqui é bem... Isso aqui é irrisório pra mim. Perto do que representa essa coleção. Vamos tirar aqui, ó. Olha só, pessoal. Essa aqui é a parte de dentro do digipec. Olha só que maravilha, galera. Aqui, ó. Temos as imagens, ó, dos filmes. Ó, do Superman 1, Superman 2, Superman 3. Eles soldando o navio aqui, ó. Ah, senti falta só de uma imagem do Superman 4 aqui, ó. Eu sou um dos maiores defensores do Superman 4. Da história, da terra. Eu já fiz até vídeos aqui no canal sobre isso. E olha aqui, pessoal. Olha o digipec. Ah, veio solto aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui, ó. Olha o digipec aberto, pessoal. Olha que lindeza. Meu Deus do céu. Eu nem tô acreditando. Superman é um filme da minha infância, galera. Olha só. Agora eu tenho... Pensa, eu tenho o digipec agora do Superman e do Rock. Aquela edição do Rock que eu trouxe aqui no canal recentemente. É, em digipec também. Olha só as edições maravilhosas que estão chegando na minha coleção. Eu nem tô acreditando, cara. Minha coleção tá subindo de nível de um jeito inacreditável. Essa aqui é a parte de trás, ó, pessoal. A parte de trás do digipec abertinho. Nossa, eu tô louco pra conferir isso aqui. Tem um documentário que eu quero assistir aqui. É, falando de toda a série do Superman. Look up in the sky of Superman. Tomara que seja legendário em português. Eu quero muito assistir ele. Eu já vi uns pedaços no YouTube, mas não é a mesma coisa. Nossa, pra falar a verdade, não é nada bom. Aqui, galera. Vou mostrar pra vocês os discos de pertinho. Será que... Vou tirar aqui os discos. Ah, não temos uma imagem interna, não. Temos só, assim, uma capa do Superman aqui, ó. Olha só os primeiros discos, ó. Os dois discos aqui do primeiro filme. Olha só as mídias. As mídias completamente zeradas, galera. Nunca ninguém colocou isso aqui pra rodar na vida. Eu vou ser o primeiro. Vou ter a honra de fazer isso. Que espetáculo. Ó, deixa eu mudar aqui. Nossa, eu nem tô sabendo como é que põe isso aqui, ó. Eu tô simplesmente um glorioso caipira mexendo com uma coisa moderna. Ó, não vou tirar todos os discos, não. Porque isso aqui vai dar um trabalho danada. Eu não vou fazer... Eu vou fazer esse vídeo sem cortes. Mas não tem nada atrás, não, ó. É só aquela imagem vermelha da capa mesmo. Nossa, olha. Pensa. Você sabe qual vai ser o primeiro filme que eu vou assistir em Blu-ray? Aqui dessa coleção? Vocês não imaginam, né? Claro que sim. É Superman 4, cara. O Superman descendo o cacete no homem nuclear. Voando por aí. Tampando o vulcão com a montanha. Rapaz, aquele filme é maravilhoso, cara. Como é que vocês não gostam de Superman 4? Os efeitos especiais são lixo. Mas o filme é bom demais. Olha só. O disco de Superman 4. Superman 3. Nossa. Superman 3 foi uma decepção terrível. Tirando aquela luta contra o Superman maligno lá. Pouca coisa sobra de bom. Mas tá aqui. Glorioso Christopher Reeve. Todo seu esplendor no papel. E ainda temos, claro, Superman Retorno, né, galera? Esse filmaço aqui, ó. Ó. Temos esse disco de bônus. Eu vou tirar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, ó. Esse aqui é o disco de bônus aqui do Digipec. Meu Deus do céu. Pensa que deve ter bônus em todos os discos. Mas eles têm ainda um disco extra de bônus. São 20 horas, cara. 20 horas de extras. É muita coisa. Sensacional. Aqui o disco do Superman Retorno. O Brandon Ralf. Que ele voltou recentemente pra fazer o Superman lá no... É, aquele Superman mais velho. Pessoal, que sensacional. Tá aqui. Essa é a minha nova coleção aqui em Blu-ray. Do Superman. A coleção completa. Eu já quero saber de todo mundo que tá assistindo esse vídeo. É, de vocês. Se vocês têm essa coleção aí. O que vocês acham? Vocês gostam do Superman? Do Christopher Reeve? Pra mim o Superman mais perfeito que já existiu no cinema. O Wayne Covey é bom. Ele é ótimo. Mas o Christopher Reeve é inigualável. Não tem nem jeito, pessoal. Então esse aqui foi meu unboxing de hoje. Sensacional. Já vou correr pra depois ali testar. Eu tô numa corrida danada aqui. Agora eu vou testar. Vai ser à noite mesmo. Quando estiver tranquilo. Quero testar. Pensa. Ver o Superman em ação, cara. Com essa qualidade aqui. Full power em Blu-ray. Que maravilha. E Marcelo Cordeiro. Muito obrigado por esse presente, cara. Isso é incrível. Eu não tenho nem palavras pra te agradecer. Vou assistir esse filme essa semana, beleza? Então eu já te falo depois o que eu achei. Galera, tá aqui essa coleção maravilhosa aqui. Olha só. Olha o alto relevo. Não sei se eu mostrei pra vocês. Olha lá. Rapaz, essa edição é perfeita, cara. Nossa, que coisa mais linda. Que sensacional. Pessoal, deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Conhecer essa edição comigo. Se vocês não conheciam. Curtam aí, por favor. Isso é muito importante. E se inscreve no canal pra não perder as próximas novidades. Vocês perceberam que na última semana eu passei uns 3, 4 dias sem postar vídeo. Ontem não ter vídeo. É porque meu celular tá dando pau demais. Tava estragado. Eu aparentemente consegui arrumar. Meu Deus do céu. Graças a Deus. Porque agora eu... Se o celular me ajudar aí e ficar... Ele tá meio cansado. Mas se ele me conseguir colaborar, terá vídeos amanhã, depois da manhã. Vídeos todos os dias normais de novo. Então, rezem pelo meu celular. Galera, eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado a todo mundo aí que tá prestigiando os vídeos. Tá vindo no meu inbox falar comigo, dar sugestões. Muito obrigado por todo mundo que tá acompanhando e gostando dessa fase aí do canal. Marcelo Cordeiro, te devo um, meu amigo. Brigadão. Galera, então abraços a todos. E se meu celular deixar, até amanhã no próximo vídeo.